E esse é o fim do começo, começo do fim, eu ciclo Se cada dia é recomeço pra mim, reciclo Se eu for pensar que eu tô mais perto do fim, eu fico Deixa eu tentar o que é mais certo pra mim, indico Faça o mesmo, faça você mesmo Sem culpa ninguém, com foco no caísmo Ainda tenho o mesmo entusiasmo do início Se cada show termina, não espasme, esse é o início de que é isso Feito pra durar como os antigos, nada de ser confeito pra enfeitar como os antigos Não rejeito rótulos, pois sei que eles não grudam Na pele de teflon, na tinta da caneta de teflon Matando insetos que incomodam, nunca mudam, são só um juju Rodeando quem é luz, ao que fazem jus, saúdo, sigamos Na luta pelo nosso, o justo, digamos, ligamos Pra circular além dos limites do município Eu sigo, prosseguo, 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 pra circular além dos limites do município Eu sigo, prosseguo, 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 prosseguo A mesma ladainha é déjà-ví de ti-ti-ti Então não vem pagar de cão se for correr atrás do próprio rabo Quem é da selva tá ligado, quem é bicho brabo? Camaleão tem língua grande, vive camuflado Tem rei leão que é gato velho no sofá amuflado Deixa pensar que é trono, deixa querer ser dono Pode gastar seu bônus que não vai tirar meu sono Fecho no loop, me desculpe se eu não te escutar Mas minha trupe não pirou no margem disputar Licença que vou retomar as atividades Colocar meu universo em rotatividade No ciclo, pra circular além dos limites do município Eu sigo, prosseguo, prosseguo, prosseguo No ciclo, pra circular além dos limites do município Eu sigo, prosseguo, prosseguo, prosseguo Vem comigo assim então Deixa girar, deixa girar, deixa girar Deixa girar, só não pode rodar, no ciclo Aplausos